Música Como a genética pode contribuir com a conservação de espécies do cerrado? O GECER, Núcleo de Excelência e Conservação de Espécies do Cerrado, utiliza ferramentas genético-moleculares para auxiliar no entendimento e conservação de espécies do cerrado. Por exemplo, com relação ao sistema reprodutivo de uma espécie, questões relacionadas a comportamento, então são questões ecológicas que são respondidas com ferramentas da genética molecular. O núcleo reúne pesquisadores desde a graduação até o doutorado. Os estudos geram dados sobre a existência de espécies em uma região e sua evolução histórica. Então a gente precisa conhecer, na verdade, o que acontece nas espécies antes delas estarem ameaçadas. O que não é o que acontece na maioria das vezes. A gente atualmente tem um cenário de degradação muito amplo em termos de cerrado e de outros biomas brasileiros. Então é uma coisa que faz com que a preocupação aumente e a necessidade de gerar esse conhecimento o mais rápido possível também aumenta. O GESER é a UFG auxiliando na conservação da biodiversidade. GESER é a UFG auxiliando na conservação do PAY. GESER é a UFG auxiliando na conservação da bioma. Tchau.